o meu bebê é hoje é o dia de descobrir o sexo do meu neném gente sim possivelmente vamos descobrir hoje porque depende do bebê né se ele tiver com a perninha aberta essas coisas mas acredito que vai dar tudo certo hoje é o dia de fazer a ultrassom a bendita ultrassom que vai esclarecer todas as nossas dúvidas e começarmos a comprar as coisinhas né do baby é como sempre na minha vida tô compartilhando aqui com vocês bem tempo real tô até atrasada na real porque essa ultrassom gente era para acontecer desde segunda-feira hoje é quinta aí a moça lá da clínica que eu já tinha ainda não me respondeu aí enfim fiquei chachadíssima porque eu queria né aí eu procurei outra clínica achei aí enfim acabou que eu ia segunda-feira mas aí a minha mãe achou uma outra clínica né e aí tem umas pessoas que a gente conhece que foi lá e tal beleza a gente vai lá agora nesse exato momento e eu ainda acordei tarde então eu já tomei um banho tomei café rapidamente passei protetor solar aqui na minha pele tô passando só um corretivozinho que eu tô com a cara de sono ainda gente e esse vlog vai ser bem atualizado assim para vocês porque eu quero fazer tipo uma revelação só para vocês no caso não sei se eu vou conseguir fazer uma revelação assim para o meu marido é porque essa clínica não fica localizado em um lugar que tem várias lojas sabe igual a outra clínica que eu iria vou passar esse pó aqui é chegando só para sentar aí como eu vou para essa clínica eu não sei gente se eu vou conseguir comprar quero também comprar a primeira roupinha do meu bebê e aí compartilhar tudo nesse vídeo com vocês até porque se eu fosse postar aqui só indo para outra ação né indo lá para clínica e revelando para vocês fazer sexo do neném ia ficar só isso então eu quero né gente e aí vocês estão aí ansiosos esperando porque eu vou fazer suspense lá no instagram para chegar aqui o vídeo ser rápido então não não vai ser tão rápido assim eu quero fazer um negócio fofinho bonitinho então é o que teremos tá então tô aqui me arrumando rápido eu vou ir lá para casa dos meus pais né porque o lugar caminho assim enfim para minha minha mãe vem para cá ia ficar ruim aí vai eu minha mãe e minha irmã meu marido não vai dessa vez ele iria mas como foi esse negócio assim de última hora como eu tava falando não sabia exatamente o dia que eu iria nessa semana eu marquei para segunda-feira que vem mas quanto mais rápido melhor e aí talvez eu faço alguma surpresa para ele se eu conseguir fazer a revelação para vocês eu quero comprar algumas coisas assim vocês vão ver enfim tô pronta tô pronta então let's go estou indo vou mostrar tudo para vocês acompanhe é a menina a mãe é você Eu quero menina, mas... Vindo com saúde. Olha as pernas. Não, eu gosto. Gente, cheguei em casa, né? Já tá, tipo, super tarde. Mas cheguei aqui pra contar e revelar pra vocês, né, o sexo do meu bebê. Gente, suspense, trarã. Quero que vocês comentem agora, pausa o vídeo, comenta qual é a opinião de vocês, né? O que vocês acham que é. Apesar de que já tem muita gente já comentando, né, nos vídeos. Ah, eu acho que é menina, acho que é menina. Eu acho que empatou aí o tanto de gente que achou que era menina e menino também. Enfim, gente, eu tô assim em choque, mas eu vou revelar pra vocês, tá? Eu tô aqui maquiada porque eu vou tirar foto pro Instagram também, fazer umas fotos e tal. Mas... Estão preparados, gente? Vocês estão preparados para saber o mais novo integrante ou integrante... Enfim... Vocês entenderam? Da família? Um mais novo integrante da família. Tá, calma. O meu bebê é... Um menino, gente. Enchi aqui o balão pra poder fazer umas fotos. E só tinha essa cor aqui, essa bola que eu tinha em casa, né? Então é um menino, gente. E o nome dele vai ser Nicolas. Então, mas o integrante da nossa família é Nicolas, gente. Gente, invadindo aqui esse vídeo, né? No outro dia. Só pra falar pra vocês o significado do nome Nicolas que eu vim pesquisar hoje. Chega, eu fiquei emocionada, gente. Exatamente agora. Eu peguei logo a câmera pra poder falar pra vocês. Faz todo sentido. E tipo, como Deus é maravilhoso, sabe, gente? Significado de Nicolas, né? Significa vitorioso ou vitória com o povo, né? Vitória no sentido vitória. E vocês sabem do probleminha que eu tive, né? De pensar que eu poderia ter perdido meu bebê. E quando eu tava no hospital eu ainda pensei. Eu falei, geralmente as mães quando passam por isso colocam o nome da filha Vitória, né? Porque eu tava sentindo muito que era menina, né? Coisa da minha cabeça. E aí eu fiquei com isso, assim. Tipo, ah, Vitória. Mas eu não ia colocar o nome da minha filha se fosse filha, né? Vitória. E aí, gente, Nicolas. Quando eu vi esse nome Nicolas eu falei, é esse. E só hoje eu vim ver o significado. E é Vitória. Esse bebê é um guerreirinho, gente. Faz todo sentido. Então Kira não perdeu o posto dela de princesa da família. Porque vai vir um príncipe, gente. Nicolas. Sim, eu vou ser mãe de menino. Eu já repeti essa palavra mil vezes porque eu tô em choque. Mãe de menino. Eu. Pois bem, gente. Já falei pra vocês. Já comprei também as primeiras roupinhas do neném. Eu entrei na lojinha. Foi super rápido, gente. Demorou muito. A clínica tinha muita gestante. E aí eu saí já direto almoçar. Mostrei rapidinho pra vocês. Comprei algumas roupas, assim. Até pra ficar ligada nos preços. Agora eu posso comprar as coisas do neném. Organizar quarto, cores. Enfim, muita coisa. A moça da loja me deu até uma lista. Né? Mas eu vou olhar algumas listas do Pinterest. É... Vou procurar saber também como é que é. Como é que veste recém-nascido. Um monte de coisa. Mas, então. Menino. Antes de mostrar as roupas pra vocês, gente. Eu fiquei muito assim. Porque desde o vídeo que eu falei pra vocês, né? Que eu descobri que tava grávida. Eu falei, gente. Eu quero... Minha preferência é menina, né? Mas o que vier é filho do mesmo jeito. Mas eu falei que era uma responsabilidade muito grande ser homem de menino. Muita gente fala, ah, menino não precisa de nada. Só que é uma vida também, né, gente? E eu vejo bastante vídeo de profissionais e tal. Doutoras mesmo falando sobre criação de menino, né? Como a criação de... Tanto de menino, de menino influencia muito no caráter dessa pessoa. E assim... Criar um menino que vai se tornar um homem, pra mim, é muita responsabilidade. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu ainda fiquei assim o dia inteiro. Achei que ficou dor de cabeça. Não por conta disso, né? Porque eu fiquei a tarde toda fora. Mas a minha cabeça ficou assim. Meu Deus! Como é que eu vou fazer? Como é que... Como é que tudo? Eu fiquei assim. Como é? Como é? Como é? Como é? Mas se Deus deu essa capacidade, né? De ser irmã de menino é porque Ele sabe. Deus sempre gosta de dar desafios pra mim. E também me dar aquilo que eu preciso e não o que eu quero. E a gente tem que aprender isso na vida, né? Que às vezes Deus dá as coisas pra gente que a gente precisa. E se eu preciso ser mãe de menino, eu preciso ser mãe de menino. Então é sobre isso, gente. Que eu tenho pra falar pra vocês. Tô feliz. Mais ao mesmo tempo com medo. Mas eu sei que vai dar tudo certo. E agora eu tô super afegante. Já sabe, né, gente? Canso que só. E aí eu fiquei feliz também de ter visto o bebê. Como eu disse pra vocês, o bebê tá grande. Pra 18 semanas era pra ele tá com 15 cm. Ele tá com 20 cm. O peso tá ok. Mas o tamanho ele tá grande. Mas enfim, vamos pras roupinhas, né? Ó, esse saquinho aqui foi a vovó, a minha mãe que deu. E esse daqui foi o que eu comprei. Então, vou mostrar as coisinhas que eu comprei inicialmente. Primeiras roupinhas do Nicolas. Ai, gente. Eu vou ter um bebê e é menino. Socorro, Deus. Deixa eu mostrar primeiro as calças. Tava em promoção lá. Quatro, deixa eu ver. Três calças por 10 reais. Aí eu peguei. Olha que gracinha, gente. E aí tem essa questão de recém-nascido e tal. Pelo visto, meu bebê vai ser grande. E eu também não sei muito bem se é negócio de RN. Enfim. Vamos descobrindo aí com o tempo. Mas esse daqui é um P. Deixa eu ter certeza. Calças aqui é tamanho P. Olha o tamanho. Vocês acham que tá grande pra ser P? Ou tá pequeno? Eu tô achando pequeno. Tipo RN. Mas tem escrito que é P. Enfim. Eu vou aprender ainda quando for vídeo de comprar roupa e tal. Vou mostrando pra vocês. Então eu comprei essa aqui. Essa aqui que é laranja pra combinar com o body que eu comprei. E essa aqui que o meu marido amou, né? Que é uma cor mais escura assim. Fica top. Aí... Essa aqui foi as coisas que eu comprei, tá gente? Olhem só que... Olha só que lindo, gente. Esse body. Que fofinho. Ele foi R$24,00. Achei o preço ok. E ele é tamanho M. Por isso que eu tô falando. Os tamanhos estão meio doidos lá, sabe? Vocês acham que é um M? Pra mim é um P. Se o bebê for grande... Não. Acho que pra recém-nascido não dá, não. Enfim. Esse daqui, deixa eu ver. Foi R$18,00 e ele é tamanho P. É menor do que o outro. Eu que quis pegar grande mesmo. Agora que eu tô pensando. Ó. Aí eu comprei esse daqui que é bem decoradinho. Você vê o... Coisa da mãe, né? Aí eu peguei a calça, gente. Laranja. Pra combinar com o body. Aí tinha uma meinha de tigre lá. De leão. Que combinava. Só que eu acabei não comprando. Que tava R$20,00. Um par de meia. E na Shein tem bastante opção de meia. Então eu vou comprar na Shein. Aí depois eu compro uma da cor. Pra combinar com o look dele. Tá com estiloso, né? E as roupinhas que minha mãe comprou. Olha só a diferença, né? Eu gosto de coisa muito decorada. Combinandinho. Aí minha mãe comprou um negócio mais praticidade, né? Ó. Tamanho P. Body manga longa. Esse daqui é um P mais grandinho. Né? No meu ver. Aí ela comprou mais calças, né? Aquela promoção de 3x10. Essa azul. Eu peguei cores diferentes, né? Da Bela. Da que ela comprou, na verdade. E os dois bodys, assim, liso. Foi R$15,00. Esse daqui tem falando que é G. Mas tá mais pro M. Gente, eu não tenho muita noção, não. De bebê. Mas enfim. Eu acho que esse G tá mais pro M. Pode ser impressão minha. Ou não. Enfim. Ela pegou esse kit aqui de touquinha. Verde. Luva. E sapatinho. Eu acho meio feio esses sapatinhos. Mas acho que recém-nascido usa, né? E daquele kit de calças, ela pegou azul. Pegou verde. Esse verde clarinho. Que combina com a touquinha. E essa aqui clarinha. Que é a mesma coisa que eu peguei também. Porque não tinha outras opções. E foi isso, gente. As roupinhas do neném. Eu vou anotar tudo. Por tamanho. Tem a lista que a moça me deu também. Roupa de... É... Falada de pano. Roupa de berço. Berço. Tudo. E aí, quando eu for comprar nascido, eu vou mostrando pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Acho que eu não enrolei muito pra falar, né? O vídeo acho que tá num tamanho que eu fiquei com medo do vídeo ficar muito curto. Mas acabei mostrando as roupinhas pra vocês. E é isso, gente. Tô muito feliz. E agora que vem a Nicolas, né, gente? Com muita saúde. E o meu bebê vai ser estiloso, tá? Vocês não estão preparadas. Quando eu começar a comprar as roupinhas dos louquinhos, vocês vão ficar apaixonadas. Mas, enfim. Um beijo, gente. Espero que vocês estejam felizes por nós também. E é isso. Tchau, tchau.